Gente, eu vou ganhar uma amiguinha! Ai, gente, agora a nossa super Barbie vai ter uma super amiguinha, galera! Marcelinha vai pegar a tesoura aqui pra cortar. Ai, gente, gravar com uma mão e cortar com a outra não dá muito certo, não. My God! Hum, e eu já consegui cortar o canudinho. Olha esse canudinho, gente, com todos os detalhes. Olha que fofura! Vamos puxar aqui. Eu ia rasgar a caixa, mas tive que rasgar. Olha isso, super copo, gente, com o slime aqui e com os acessórios. Olha isso. O copo, ele é muito lindo, gente. E a Marcelinha já abriu o copo com o slime. E agora vamos ver aqui, ó, o gelinho. Essa aqui, com certeza, deve ser a Barbie. Outro pacotinho. Mais um pacotinho, galera. Agora, e aqui o manual. Todas as instruções. Abre o copo, tire os acessórios, coloque o gelo, coloque a tampa, o canudo. Ó, seis vezes. E o slime vai começar a descer, galerinha. Depois a gente retira o gelo, abre. Abre os pacotinhos, retira a boneca e é só se divertir, galerinha. E depois tem essa parte do gelinho no rosto e no cabelo. Ai, eu mal vejo a hora da minha amiguinha chegar pra gente brincar e se divertir muito. Bom, galerinha, e a Marcelinha já está aqui, ó, com tudo em mãos. Beleza? E agora nós vamos fazer o nosso super slime. O nosso super milkshake de slime. Olha isso, gente. Esse patinho, que lindo. Deixa eu colocar aqui. E o copinho. Agora vamos tampar. Deixa a Marcelinha colocar aqui. E agora eu vou colocar o canudo. Ai, gente, que difícil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Desce, slime. Começa a descer aí. Será que vai descer o nosso slime, gente? Deixa a Marcelinha ver. Ai, gente, está começando a descer. Ou não, né? Ai, slime, desce. Olha, gente, está descendo lentamente. Vai, milkshake. Fica pronto. Vamos. O super milkshake da Barbie. Eu quero que desce tudo. Ai, desce. Falta só mais um pouquinho, galerinha. Uh, desceu tudo. Agora vamos abrir. E olha isso, gente. Com todos os detalhes, o nosso canudinho aí com o milkshake de slime da Barbie. A única coisa que eu tenho para falar é que eu acho que esse canudinho, ele é tão lindo e tão fofo. Ele deveria ser de verdade, ó. Ele é de mentirinha. Poderia ser de verdade. Porque daí a gente usava no copo da Barbie de verdade. Isso é muito legal. Hum, e olha isso, gente. Será que o nosso slime é melequento? Ai. Ai, gente. Olha esse super slime. Vamos jogar ele aqui no nosso gelinho. Ai. Deixa eu ver se ele é cheiroso. Gente, ele não é cheiroso, não. Mas também não tem um cheiro ruim, não. Agora vamos colocar ele aqui. E a gente vai abrir aqui agora. Ai. Voou longe, gente. Olha isso. Esse copinho, gente. Que fofura. Amei demais. Próximo. Ai, gente. É muito satisfatório fazer isso. Olha aqui onde caiu a tampinha. Olha esse patinho, gente. Olha isso. Ai, tá muito lindo, galerinha. Só que ele não gira a rodinha, não. É, não gira mesmo. Já pensou se girasse? Ia ser demais. O patinho está muito lindo. Hum, vamos abrir o primeiro pacotinho. Será que a Marcelinha vai conseguir gravar e abrir com uma mão só? Ah. E atenção. Ai. Ai, gente. Olha o nosso squishy. Que fofura, galerinha. Olha isso. Hum, gente. Ele não é cheirosinho, não. Tem cheiro de plástico. Mas ele é muito fofo. Muito fofo. Próximo pacotinho. Enquanto isso, vocês já vão deixando aquele super likezão para a Marcelinha, galera. Será que eu vou conseguir? Ai, gente. Olha essa boia. De laranjinha, pocã, não sei que linda. Outra coisa que eu achei que a boinha poderia ser inteira, gente. Não custa nada. Ai, mas é muito linda. Muito fofa. Ai, a Marcelinha esqueceu. Veio uma sainha, gente. Esse ao invés de ser um shortinho, é uma sainha. A propósito, se vocês quiserem que a Marcelinha grave um vídeo aí fazendo roupinhas da Barbie, já comenta e deixa like para a Marcelinha que eu posso trazer para vocês. E agora, vamos deixar todos os acessórios aqui. E chegou o momento dela. O momento da Barbie. Vamos fazer um pouco de ASMR. Será que a Marcelinha vai conseguir abrir? Com uma mão só? Eu acho que não, gente. Esse é bem mais difícil. É, gente. Esse a Marcelinha não conseguiu. E atenção. Olha que linda a roupa dela. Opa. Olha isso, gente. Que linda que ela é. Olha o roxinho dela com todos os detalhes. Nossa, eu achei ela muito linda. Muito linda mesmo. Olha, gente. Já abri o corpinho dela. E ela tem as perninhas aqui, ó. O pezinho articulado, o joelho, os braços. Mas eu achei ela muito linda. Vamos colocar ela perto da amiga? Para ver as duas? Olha que lindas, gente. Muito linda. E agora a gente vai colocar a roupinha nela. Olha o cabelo dela. Ai, gente. Será que esse cabelo vai ficar um rosa bem forte? Eu acho que vai, hein? Vamos passar o gelinho aqui no roxinho da nossa Barbie. Ai, gente. Essa parte do gelo é, assim... É legal, mas dói a mão da gente. Peguei um paninho aqui para me segurar. Hum! Olha o batom dela, gente. Olha, para ser bem sincera, eu gostei mais do batom do outro jeito. Eu acho que combinou mais com o tom da pele dela. Esse azul aqui. Eu não gostei muito, não. Mas está valendo. Vamos ver qual frutinha que vai sair aqui. Olha só. Saiu uma cerejinha, gente. Eu não sei se vocês... Se está dando para vocês verem. Mas é uma cerejinha em pequeno detalhe. Agora a gente vai passar aqui no cabelinho dela. Que eu quero ver se fica mais forte esse rosa. Olha isso, galera. Que lindo. Nossa, eu amei demais. Olha isso. Nossa, que lindo esse tom de rosa. E essa tem isso também? De passar no cabelo? Ai, tem também, gente. Eu não passei a semana passada. Olha. Como que eu fui esquecer desse detalhe, galerinha? Olha isso. E olha só, gente. Essa aqui é só na lateral. O detalhe da fruta no roxinho dela é um pouquinho maior. Realmente, eu achei essa Barbie aqui muito linda, gente. E esse cabelo dela aqui, ó. A cor ficou muito linda. Eu amei demais. Agora, gente. Eu vim mostrar ela para vocês com todos os detalhes. E todos os acessórios. Olha só, gente. Eu achei ela uma Barbie muito linda. Eu fiquei muito, assim, satisfeita e feliz. E eu estou até pensando em comprar essas outras duas aqui, ó. Agora, a Marcelinha falta ter essa. E essa aqui. Se vocês deixarem muitos likes, quem sabe a Marcelinha compra. E aí, a gente completa a nossa coleção, galerinha. Já pensou? Ai. Ela é muito linda. E agora, a gente vai riscar aqui, ó. Porque a gente completou mais uma da nossa coleção. E essa foi a cerejinha. Ai, amiga. Agora, a gente vai poder se divertir e brincar muito com a Marcelinha. Ai, é verdade, galera. Já começa se inscrevendo aí no canal. E deixando muitos likes. Um super beijo para vocês, gente. Tchau. 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 Tchau.